Salve, salve minha terra, salve, salve Buritama Eis o canto do teu povo, este povo que te ama Eis o canto do teu povo, este povo que te ama Ah, que ajeitava o povo Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos aí na internet Aqueles que nos acompanham, aqueles que estão vindo pela primeira vez nos conhecendo Meu nome é Ferdinando Galera, fui candidato a prefeito nessa cidade o ano passado E como eles dizem aqui, um ferrenho adversário Um opositor ao antigo governo Durante todo esse período eu fiz questão de, através de informações coerentes Sem ficar inventando E pegando tudo que a população me passava, as pessoas envolvidas Pesquisando e chegando a conclusões Que permitiam vir até o grande público pela internet e falar Agora estamos com dois meses de governo basicamente De uma nova estrutura, de novas pessoas Nem tanto Mas permitem que a gente possa continuar o nosso trabalho de análise Inclusive me chamaram já na prefeitura O seu Pellegrini, que foi o meu contador durante a campanha 2016 Também foi contador da campanha do seu Rodrigo e de mais outros Então ele foi convidado pela sua inteligência, pela sua capacidade A substituir o cargo do antigo diretor de planejamento Que todo mundo conhece E hoje está lá trabalhando Ele me convidou Teve a decência, pelo menos, de me receber Até agora não foi recebido pelo prefeito Não foi recebido pelo seu vice Não foi recebido pelo assessor Também não está fazendo falta nenhuma Até porque a gente se encontra nas ruas Mas eu acho que por eu ser o presidente do PHS Por ter participado do resultado E eles sabem que eu fui uma pessoa muito importante para o negócio O descaso deles com todos os outros que não fazem parte do grupo É notório É só perguntar para o negro bombeiro Para o Rubão na farmácia E para tantos outros candidatos aí Que foram derrotados, entre aspas, nas urnas Ou o tratamento que eles fazem com essas pessoas Então quer dizer Aqui perdeu, perdeu Se ferra o resto Mas não tem problema Eu tenho capacidade e estou tocando o barco Agora me dá o direito Segundo o próprio Pellegrini me pediu De ser oposição Uma oposição que no primeiro momento eles queriam que eu pegasse E contasse para eles os problemas que eu estava ouvindo Relatasse para eles E como oposição falasse para eles Eles iam lá e corrigiam E olha Algumas coisas eles corrigiram mesmo Mas em determinado momento Eles não foram justos Como não são Em vez de dar a fonte do negócio Quem que foi que levantou as coisas Estão aí Se vangloriando de assuntos que são referentes à minha pessoa Por quê? Porque eles não querem que ninguém participe do governo deles Que não seja do grupo deles Então nós trocamos um grupo pelo outro No caso Infelizmente O grupo que saiu Não era grupo É dupla Porque o grupo permanece ainda dentro da prefeitura Em forma de funcionários públicos Ligados ao 55 Isso todo mundo está sabendo Então não estou contando nada mais do que a verdade O que me admira É essa falta de coerência Da própria população Porque as coisas estão acontecendo Claro A gente tem que criticar Para não deixar a coisa piorar Mas é uma crítica construtiva Não é De denegrir Mas chega uma hora Que a gente acha Que eles estão achando Que a gente é palhaço Eu não sou palhaço Eu não vou usar nariz de palhaço Como usei no passado Tem promotor para isso agora Homem capaz Que você vai lá e converse com ele Uma boa E ele com certeza nos dá O respaldo que a gente precisa E nos orienta quando necessário Então eu não vou perder meu tempo Em achar se devo ou não devo Agora É difícil Moralmente A gente tocar o ar Veja Fechou 2016 As contas do Tribunal de Contas Foi apresentado os números Para 2016 Como arrecadação E como despesa Eu publiquei o quadro Na internet Vou mostrar para vocês Daqui a pouco Na tela Mas o número é esse aqui Arrecadou Em 2016 Segundo o sistema aqui R$ 67.227.525,51 Se gastou R$ 57.800.812,31 R$ 31. R$ 31. Era o meu número do partido Até esse bate Só que no montante de oito anos Do governo anterior Eu dizia isso em vários vídeos Que nós ia chegar a quase R$ 400 milhões Não chegamos Mas foi perto Essa cidade recebeu R$ 390.674.000 R$ 4.482 Em oito anos É muito dinheiro Para comprar cesta básica É muito dinheiro Para ajudar na Bolsa Família As pessoas que estão dando suporte É muito dinheiro Para um monte de coisa Mas o que a gente vê reclamar? Não tem remédio O que a gente vê reclamar? Não tem emprego O que a gente vê reclamar? Não tem cesta básica Ali disponível A gente vê reclamar as mesmas coisas E olha o tanto dinheiro que entrou Esse governo que pegou agora Ele tem que seguir o orçamento E o orçamento é do administrador anterior Ele tem que ficar brigando Mexendo ali e aqui Tem que procurar dinheiro fora Para poder fazer as coisas Mas esse dinheiro A tendência natural desse ano É vir mais de R$ 70 milhões E o que vai acontecer? Não sei Adeus dará Porque O carnaval está aí Já foi feito as licitações Já tem licitação dos blocos Dinheiro já está destinado Não é um dinheiro que podemos dizer Nossa, vai quebrar Moritão Mas Aqueles mais ferrinhos Claro, vão falar Onde já se viu Gastar tanto A pobreza Mas esses que falam aí São os que não recebem o pobre na casa Aqueles que tem o portão fechado Que não é capaz de ter um Um alento Para as pessoas que eles não conhecem Só criticam Não tem a mobilidade no coração De poder receber pessoas Que são mais abastadas que você Para poder fazer alguma coisa Então São hipócritas Eu já falei outro dia Num grupo aí E a menina ficou brava comigo Por que vai ficar brava? É hipocrisia mesmo A gente vem e fala Que Quando já se viu O Brasil está perdido Precisa de dinheiro Mas nem se mexe Vamos para o outro exemplo O diretor da SAEM Gente Não tem nada contra o cara Já vieram me ligando aqui ontem Na hora que eu postei as informações Para me tomar cuidado com o cidadão Que ele é nervoso Que ele é briguento Que ele pode vir na minha casa Sabe Deus o que ele pode fazer na rua Mas eu não tenho nada contra o cara É a realidade Se ele fosse contratado Por uma empresa séria Para a aventura não é séria Se fosse uma empresa séria O currículo dele Tirava ele fora da jogada É simples Na hora de contratar alguém Quem contrata alguém Pelos olhos azuis dos outros Numa grande empresa Se uma empresa Que recebe 70 milhões de reais por ano Não é capaz De escolher Aquelas pessoas Que ele vai contratar Para pagar o salário Porque de graça Ele não está fazendo nada Pelo contrário Um monte de gente Que foi contratada De graça Não está fazendo nada Então o que? Falam para o Pelegrino Não é uma Pelegrino Eu vou fazer corpo mole Gente fazendo reunião Na praia Na área VIP Para dizer para os funcionários Que ficaram Faz corpo mole E o que? A população vai engolir Sempre assim Não Vamos ficar quietinho Como sempre Chega Vamos se manifestar Acabou a ditadura Se o nosso atual prefeito Está gritando Para os corredores Da prefeitura Falando baixo Falando alto Para diminuir Os comentários no Facebook Entra no Facebook E comece a comentar Tem promotor para isso Isso é equação Já falei isso Em outros carnavais Poxa Vamos ter carnaval de rua Quem vamos? Espero Estão cobrando 200 reais Aí pelo camarote Se tem dinheiro para pagar Paga Porque é um direito teu Para você ter o direito Agora não humilhe as pessoas Por achar que você tem 200 reais no bolso E pode aí Instrumentos em cima do camarote Sabe Deus como é Que é esse camarote Porque a gente não sabe Qual é a qualidade Das armações que vão colocar E por favor Pelo menos tenha O CREA Uma ART De responsabilidade técnica Para poder fazer Essas arquibancadas Porque isso nunca apresentaram E é uma responsabilidade Eu vou perguntar No CREA De Minigui Se tem Porque tem que ter Tem que ter Então eu vejo assim Represária Falar que a gente é isso Que a gente é aquilo Vocês são bons Para comentar Coisinha banal Vocês são bons Então vamos começar A comentar As coisas que devem ser comentadas Mesmo que seja Para denegrir Vai tomar cuidado Tem processo Eu recebi Um ano passado Quatro processos Por ter comentado As coisas na internet E os quatro processos Mas um advogado Graças a Deus ganhou Vocês talvez não saibam Eu recebi um processo De quase 30 mil reais Porque eu pedi voto Antes Da campanha E graças a Deus Eu provei Que não tinha feito isso Agora adivinha Adivinha quem colocou Esse processo contra mim Vocês aí da cidade Não estão nem aí Cagando para as coisas Vocês estão pensando o que? Que a gente não sofre Porque a gente é um ser humano As pessoas que lê Os comentários de vocês Colocam na internet São parentes São amigos Que gostam da gente Você imagina Se eu chamasse vocês Em qualquer nome na internet Como vocês ficarem indignados Porque não é só você que lê É todo mundo que te segue Então tem um pouquinho De coerência Na hora de falar as coisas As besteiras que vocês falam Pode criticar Pode fazer Mas toma cuidado Porque eu tenho o mesmo direito De processar vocês Agora Estamos esperando Que o Diquinho faça alguma coisa Está cercado de gente Pessoas que estão Infelizmente Centralizando as coisas Ele está caminhando Para o mesmo problema Que aconteceu com o Isaíto Está centralizando Agora Infelizmente Não só no nome de uma pessoa Mas em várias Não tem reelecórios Para liberar o sistema De De Transparência Do sistema Que ficou quase 30 dias fora No ar Eu tive que pedir pelo Pellegrini Obrigado Conseguiu Liberou Tirei os relatórios Antes Baixou o número De funcionários Os comissionados Aumentaram Mas tudo bem Isso aí é normal Mas baixou De 700 e poucos Caiu para 600 e poucos Mas mesmo assim É muita gente É muita gente Então eu espero Com esse comentário Que eu não faço Há muito tempo Que você Seu prefeito Possa realmente entender Que a gente não está Desse lado aqui Querendo te derrubar Não Pelo contrário Nós fazemos parte Do mesmo barco Eu fui na reunião Passou aqui na rua Da minha casa Um carro Gasto Teve gasto Não fez de graça Para avisar Para toda a população Para ir na reunião Da Secretaria da Cultura Desculpa Da Saúde Às 3 horas Da tarde E o Belo e Formoso Aqui foi Porque eu sou cidadão Dessa cidade O que acontece Só tinha funcionário Na prefeitura O nosso Parabéns Por essa contratação Senhor Edmilson Edilson Paiva Baita de um cara Fazendo a apresentação Lá E nem o vice-prefeito Que é médico Estava lá Nem o prefeito Nem os outros setores Da diretoria Uma falta de descaso Vocês não querem saber De nada Porque vocês vão ler Depois a planilha Que eles vão colocar Na internet Dia 17 Aí você por ali Tem uma base É uma vergonha Vocês não participam Das coisas mesmo Que vocês criam E querem falar o que Para os outros Vão falar o que Não eles sabem Das coisas Não sabem Se soubessem E quisessem participar Estavam lá Agora vamos ver Como vai ser a participação No carnaval Oba Vamos dançar Todo mundo lá Porque lá Na rua Todo mundo vai ver É que nem falaram Tem uma foto Que o cara Que o prefeito tirou Para varrer Tentando copiar O prefeito de São Paulo Sei lá se isso é verdade Eu não vi a foto Mas vamos supostamente Acreditar que fez isso Para quê? Agora parece um carnaval Lá dançando É carnaval popular Faz o seguinte Dá 50 reais Para cada pessoa Ir para casa Como fizeram Para as bandeiras Para tanta coisa Para a pessoa poder Comprar alguma coisa E botar na sua mesa Porque tem muita gente aqui Que não ganha cesta básica Está desempregado E está esperando As coisas acontecerem Vamos Vamos acordar Bonitão Vamos acordar Pelo amor de Deus É dois meses só Isso aí vai chegar A que ponto? Temos que tirar Esse diretor da Saíba Esse diretor da Saíba Não pode ficar Onde ele está Ele não pode Ele não tem qualificação Não tem moral Para estar onde está Que hora que vocês vão Acordar para as coisas? É funcionário Fecha a linha Suja Foi caçado Pelos vereadores Há uma mãe Crenca Com um monte de gente Sabe Deus Mas o que? E está ali Porque é primo do cara Que hora que vai acabar Com esse nepotismo Nessa prefeitura? Vocês pensam o que? Que hora vai acabar? É triste Mas é verdade Seu prefeito Você está indo Você está indo No mesmo caminho Que foi o Israel Quando viram as costas Para todo mundo Você está indo Pelo mesmo caminho Parece que você Não está percebendo isso Mas as pessoas Que estão do teu lado Estão levando você Para o mesmo buraco Espero que você tenha Um bom senso Na hora de escolher A diretoria Para ir em março Para a Santa Casa Se for participar dela Tenha coerência De colocar gente De bem E não parente E pessoas qualificadas Para dar resultado Para essa cidade Porque senão Não vamos ter mais Outro processo Mais para frente De dinheiro desviado Espero que não Mas está sendo repetido Um grande abraço A todos aí Obrigado Se puderem curtir a gente Comentar Falar o que vocês quiserem Está aí a internet Para isso E aguardem Que nós estamos Fazendo nosso talk show Nosso bate-papo Político A partir do mês que vem Estamos preparando Os equipamentos E assim que possível A gente vai estar falando Comunicando a todos Muito obrigado Fiquemos com Deus E assim seja Eis o canto Do teu povo Esse povo Que te ama Resplandece